Senhor Presidente, eu gostaria de, nessa tarde de quinta-feira, dia 20 de março, trazer para os senhores que têm acompanhado essa nossa luta árdua que nós estamos vivendo lá no Maranhão e democratizando com os nossos deputados e colegas que também estão vivendo em outros estados do Brasil com a questão das reservas indígenas, das demarcações dessas terras. Eu digo luta árdua porque isso não é uma denúncia de um dia e no outro dia já está tudo resolvido. Isso tem sido um trabalho que tem sido feito por essa casa e a cada dia que passa eu me convenço que precisamos trazer para cá para dentro o debate da PEC 215 e trazer para cá para dentro dessa casa o verdadeiro debate de quem que deve se fazer discussões de novas terras e de novas demarcações. Eu falava que o problema que os companheiros lá de São João do Caru estão vivendo nesse momento não era só deles, que amanhã podia bater na porta de outro. E às vezes a gente tem aquela situação brasileiro, enquanto olha só o seu vizinho acontecendo um problema com ele, ele não se mete. E aí depois que vem com ele, ele começa a perceber e se incomodar com esse tipo de situação. Eu recebi aqui uma denúncia da Federação dos Produtores do Maranhão, onde eles me passam aqui que mais uma área será objeto de estudo, senhor presidente, na área para a ampliação, para a criação de uma terra indígena. Essa área pretendida é a Pedra Salgada, povoado, encravado entre as cidades de Bacabal, Vitorino Freire e Bom Lugar. A FUNAI já constituiu um grupo de trabalho para estudos antropológicos, com início agora para o mês de março. Então, lá nessa região de Pedra Salgada, não sei quantos mil hectares vão atender essa região de Bacabal, de Bom Lugar e do município de Vitorino Freire, mas com certeza deve ser mais uma terra muito grande naquela região, que não tem índio ali dentro de Bacabal. Aí daqui a pouquinho vocês vão ver o laudo do antropólogo que vai passar por lá, que a FUNAI vai mandar. Agora foi constituído nesse mês de março, e aí daqui a alguns anos nós vamos ver aí outro litígio, outra briga, porque, mais uma vez, eu realmente não consigo entender, senhor presidente, o quanto que nós estamos com falta de sintonia no nosso governo. Eu digo isso porque isso deve ser também a clara montagem, essa coalizão de forças que tem nele, acaba se criando um monte de ilhas dentro dos ministérios e dentro dos órgãos, e cada um faz de um jeito. Um órgão, por exemplo, a gente está aqui, eu faço parte de uma comissão provisória, importante, que discute a MP 636, essa MP 636, ela anistia todos os trabalhadores rurais que são oriundos de reassentamento. Então essa anistia, ela vai atender esses trabalhadores que estão dentro de assentamento, e aí eles vão ter a condição de estar com o seu nome limpo para poder refinanciar, para poder financiar, para poder tocar os seus negócios, dentro das suas pequenas propriedades. Eu até coloquei dentro dessa MP duas emendas, a emenda 24 e a 25, uma delas é para que a gente estenda esses atendidos da medida provisória, da 636, para que a gente estenda esses atendidos para os pronafianos, A e A e C. Esses pronafianos que também têm as mesmas características dos assentados, esses pequenos trabalhadores que têm, só para você ter uma ideia, na época, quando um pronafiano tirou um empréstimo, ele chegou a tirar um empréstimo de 3 mil reais. Ele não pagou as suas parcelas em dia, tem pronafiano que deve hoje cerca de 60 mil reais. Ou seja, é impraticável, ele não tem mais condição de pagar aquela dívida. Então, se nós vamos, o governo vai anistiar esses trabalhadores dos reassentamentos, por que não anistiar os trabalhadores que têm o débitos do Pronaf A e Pronaf A e C? Então, nós fizemos essa sugestão através de emenda, espero que nessa comissão seja aprovada, junto com a regulamentação do fundo de regularização fundiária do INCRA, que hoje não tem um texto que regula esse fundo dentro do INCRA. O próprio Ministério Público questiona, vários órgãos questionam, então a gente propõe esse texto para deixar regularizado esse fundo dentro do INCRA. E eu estou dizendo aqui isso, presidente, dando essa informação, para mostrar como há essa falta de sintonia, que enquanto o governo está tentando anistiar reassentados, criar política de incentivo de assistência técnica, através de alguns órgãos dentro do governo federal, a gente tem aí, do outro lado, o INCRA e a FUNAI, criando novos assentados, incentivando novos sem-tetos e fazendo essa política avassaladora, que é atormentar a vida de milhares de trabalhadores rurais do nosso Brasil. A prova disso é agora em São João do Caru, lá está em plena execução o processo de desintrusão. O INCRA, em 2009, em 2011, deu uma declaração no processo, que lá tinham 1.200 famílias aptas para fazer, que estavam morando na região, e aí agora, no processo de desintrusão, o próprio INCRA disse que não, que lá tem 400 e poucas famílias. num gesto claro, claro, de que estão diminuindo ou não quiseram informar os dados, para que não criassem mais obrigações. Mas, pasmem, senhores, dos 400 e poucas famílias que estão lá dentro, que eles dizem que estão aptas para fazer reassentamento, eu quero que o INCRA mande aqui para essa casa, que o deputado Everton Rocha nunca mais sobe aqui para falar desse assunto, se o INCRA me mandar uma foto ou relatório dos reassentados que eles estão tirando de lá. Já são mais de 200 casas demolidas, mesmo debaixo de chuva, lá com os tempos, as condições climáticas, muito difíceis de acesso àquela região, mas já são mais de 200 famílias que já conseguiram derrubar as casas dentro da Uaguajá. E eu quero que o INCRA me dê aqui pelo menos 30 ou 50 reassentamentos que fizeram de maneira digna para essas famílias. Se eu faço esse desafio, senhor ministro da Justiça, senhor Eduardo Cardoso, chame a sua presidenta da FUNAI, peça para ela trazer, através do INCRA, esse relatório desse reassentamento. Se trouxerem, mostrar que estão reassentando esses trabalhadores lá de São João do Caru e que estão cumprindo a decisão judicial que foi para dar as condições para essas famílias, continuarem as suas vidas, o deputado Everton Rocha, a partir de agora, passa a defender o que vocês acham que estão fazendo, que é correto, que é demarcar a terra de forma aí, de toda forma, de todos os cantos do Brasil, principalmente lá no Maranhão, e aí eu não falo mais nesse assunto. E eu estou fazendo esse desafio porque eu sei que não foi feito o reassentamento, porque nós estamos vivendo lá na ponta. É importante, eu faço esse apelo aqui de novo, nós demos a associação dos produtores lá de São João do Caru, a Procaru deu entrada novamente na Justiça Federal, pedindo para a Justiça Federal mandar parar, suspender a sua decisão por pelo menos um ano, até que a União crie as condições de reassentamento dessas famílias e que esses trabalhadores que estão lá dentro possam tirar da sua terra a sua produção. Lá tem muita gente que plantou sua mandioca, plantou lá o seu feijão, plantou lá o seu arroz, e aí não estão podendo entrar na sua própria propriedade porque estão lá os grandes homens da Justiça, lá da Força Nacional, os homens da FUNAI, com corrente na estrada, proibindo as pessoas entrarem nas suas propriedades, diga-se de passagem, pequenas propriedades. E aí ninguém fala nada, ninguém fala nada, parece que isso não é no Brasil que está acontecendo. E tem aqui essa petição, lá na Justiça Federal, pedindo para suspender essa desintrusão até que se cumpram as obrigações e as determinações dadas pela Justiça Federal para que possa fazer esse processo de desintrusão. Existem vários sites, no nosso próprio, na nossa fanpage, da do deputado Everton Rocha, eu tenho colocado sempre informações lá para que as pessoas interessadas possam participar, possam dar lá as suas críticas e sugestões, mas, mais do que nunca, para que a gente possa informar também da maneira que está. Hoje mesmo eu peguei aqui, nesse site do Questão Indígena, ele tem um blog, blog Questão Indígena, que fala da real situação. A Secretaria-Geral da Presidência continua expurgo de pequenos produtores e agricultores do Maranhão. Ou seja, lá ainda continua, com várias fotos aqui, casa de taipa, casa aqui com palha, de palha ainda, de pequenos produtores, tem aqui várias fotos com os homens da FUNAI botando lá os pequenos pertences desses trabalhadores em cima desses caminhões. Eu faço aqui um apelo, eu peço, senhor presidente, que a gente publique na Voz do Brasil para que a gente faça um apelo ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal, para que atenda o pedido de suspensão da desintrusão da terra indígena ao Aguajá por um ano até que os produtores possam tirar as suas plantações, possam colher as suas plantações para que eles possam pagar as suas dívidas, porque eles têm as suas dívidas, e também até que a União possa fazer a verdadeira compra e reassentamento dessas famílias. É esse o nosso pedido e eu peço, senhor presidente, que a gente publique na Voz do Brasil. Muito obrigado. Solicito ampla divulgação do seu pronunciamento, inclusive na Voz do Brasil. Foi feito.